Graça, herói de Deus Senhor, eu pedido no Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Escondendo os Teus braços, ó Pai Toda minha alma represa a Ti Deixou-vos fantásticos, ó Pai Pois a luz, ó Pai Aleluia! 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 Glória a Deus! E a graça do nosso Senhor E o Salvador Jesus Cristo O amor de Deus nos encerra E a terça constelação E a minha vida, Espírito Santo Sejam todos presentes neste lugar Hoje para todos sempre Amém Feliz 2021 Debaixo de Deus Aleluia Feliz 2021